Se fala, a terceira das fake news, que nós não mostramos as nossas contas, que não temos transparência. Desculpe, isso só pode ser chamado de ignorância ou má-fé. As instituições universitárias, como todas as instituições públicas, são juridicamente obrigadas a terem as suas contas expostas na rede de maneira transparente, é o que manda a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 33, é o que manda a lei da transparência, a lei 12.527, é o que determina o decreto da transparência ativa dos órgãos públicos. E quero dizer que a UFPR foi uma das primeiras instituições de ensino do Brasil a colocar todas as suas contas na internet já há algum tempo. Se alguém quiser saber sobre qualquer contrato que a UFPR faz, ou sobre os seus números, se é 30 ou 3,5, basta entrar na rede, basta entrar na internet, nos portais da PRA ou da Proplan, onde tudo isso está colocado de uma maneira absolutamente cristalina e límpida. Não existe empresa no nosso país que sofra uma fiscalização e um controle tão intenso, contínuo e severo quanto as universidades federais brasileiras. No Hospital de Clínicas existe uma sala destinada a uma equipe permanente da Controladoria Geral da União. Passamos metade do nosso tempo como gestores, os diretores do setor sabem disso, respondendo a auditorias e diligências da Controladoria Geral da União, ou do Tribunal de Contas da União, ou do Ministério Público Federal. É falso que nós não somos socialmente controlados. Bom, podemos melhorar, podemos evoluir, podemos aperfeiçoar. Claro, como toda empresa privada e como todo órgão público, vivemos num mundo real de pessoas de carne e osso e que não tomem, no nosso caso, a exceção pela regra, porque nós somos uma instituição séria, uma instituição que produz conhecimento, uma instituição que trabalha e não uma instituição do desperdício e da opacidade.